Música Superior Tribunal de Justiça mantém revogação da prisão preventiva do ex-governador André Putinelli O ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, e o filho dele, André Putinelli Jr., haviam sido presos em julho do ano passado no âmbito da Operação Lama Asfáltica A investigação apurou crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro Os delitos eram supostamente praticados por meio da manipulação de contas do Instituto Ícone fundado pelo filho do ex-governador para dar aparência de legalidade a valores que teriam sido obtidos de forma ilegal por André Putinelli A prisão foi decretada pela primeira instância considerando que os envolvidos estariam ocultando provas e que continuaram a cometer o crime de lavagem de dinheiro O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a prisão para dar prosseguimento à instrução criminal Mas em dezembro, a ministra Laurita Vaz, em decisão liminar que revogou a prisão preventiva disse que o argumento utilizado para manter o decreto prisional foi enfraquecido com o encerramento das atividades do Instituto Ícone Agora, os ministros da sexta turma confirmaram a liminar e estabeleceram medidas cautelares para substituir a prisão do ex-governador e do filho dele O colegiado determinou a proibição de manter contato com os demais investigados e a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica relacionada aos delitos Então, a gente vai se mostrar para a mão desvolos Já, nos vemos aqui Şimdi se faz para o culegio Já,ționâ carry o culegio Já está tudo bem Já.